E aí meninas, hoje a noite vai ser divertida, hein? Vai sim Amanda, vai sim Jéssica, vai ser sensacional Vem cá meninas, que hoje o sono promete Com looks de dormir, dancinhas, makes e flash No chão desse quarto tem colchão e almofada Chuva de pipoca, abajur e barraca A farra começou, a gente pula na cama É guerra de travesseiro na pesca do pijama Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, vai, joga de ladinho Junta as mãozinhas, faz um coraçãozinho E com as amigas, vai, joga de ladinho Tchau, tchau.